Música Sacando para a equipe do Sesc Rio Flamengo Tá valendo para você que é fã de vôleibol, Sesc Rio Flamengo, São José dos Pinhais ao vivo Valkyria no saque Alejandra levantou, chamou a Doniçuco, ela pontua Essa aqui é uma central, então ele veio com uma formação bem diferente do que ele tem utilizado durante os jogos Ponto São José dos Pinhais, 5x5, tudo igual Um saque bom Tentou o levantamento, para quem chega a Larissa, subiu o black, bloqueio do... Até adquirir ritmo, entrosamento, ainda mais atacando pela segunda linha, então veio bem ousado agora São José dos Pinhais com essa formação Olha o ataque, Carla tentou Pá, pá, pá Sacou Deu certo de novo Alejandra Tentou o ataque, bola boa Para atirar O Vôlei Brasil participa conosco Larissa Larissa Tentou o levantamento Fecharam a porta ali da Valkyria Ana Cristina De novo o Flamengo De novo na Ana Cristina Essa Ela não perdou Olha o ataque, subiu o bloqueio Mais um ponto da equipe Consegue transformar o contra-ataque em ponto, né? Então, a diferença do jogo está aí nesse momento que elas não colocam a bola no chão Bola levantada Para quem chega, tá ali Oitavo ponto São José dos Pinhais Vamos botar aí Você está mandando comentário, está mandando pergunta A gente vai botar você na transmissão Hashtag Canal Vôlei Brasil Tentou o ataque, mais uma bola boa Da equipe Nossa campeona em cima Fofão nos comentários O Sesc Rio Flamengo Ela vai voltar de graça de novo para o time rubro-negro Fabiola levantou Pintou o ataque, bola boa Na paralela Dani Sukunosaki Ela defende a bola lá atrás Alejandra levantou Soltou o braço Atalia Tem Sesc Rio Flamengo Para ponto A Maria Ale Ale Alejandra Sacou Levantamento Olha o bloque Ponto São José dos Pinhais Salva O Guja fez com o Napoleão Onde o Ribeirão ganhou, hein? 3x1 no Belândia Olha o ataque do Flamengo Deu defesa Levantamento Tá ali Subiu o bloqueio A bola volta Ju levantou Para Larissa Bola ficou dividida Levantamento Ana Cristina Pintou a cobertura Alejandra Levantou para Larissa Que isso, hein? Olha o levantamento Deu defesa Carla Levantou Larissa Agora sim Fecha o set O Sesc Rio Flamengo Tá valendo para você Que é fã de vôleibão O segundo set de jogo Levantou a Ju Larissa Boa bola Para inaugurar o marcador Nossa Tentou o levantamento Larissa Boa bola Boa bola Larissa Que assenta E é mais um ponto Da equipe rubro-negra Abre dois Alejandra Alejandra Levantamento Danissuco Subiu o bloque Jússou 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 Matin Bola volta Para a equipe do Flamengo Boa bola Amorim Amanda Sem intriga Fabiola Ah, queria que ele jogasse Ah, queria que ele jogasse para a Lorena Agora Só para acabar com essa intriga Do Admilson Olha o bloqueio Bloqueio O Sesc Rio Aqui no canal Vôlei Brasil Para você Larissa Essa aí Vai voltar Voltou, hein Ó Alejandra Larissa Carla Foi buscar Alejandra Bola volta Para o Flamengo trabalhar Fabiola Levantamento Bola boa Boa, bola boa Bola boa Dela Ana Cristina Fabiola É pancada Bola lá no fundo Bola caprichada Atacou ali a Valkyria Salvou Jússou Martim Larissa Aí a Camila Bola nas mãos da Fabiola Para ela trabalhar Aí A Camila Alejandra Levantamento Ataque Amortece o bloqueio Jússou Martim Larissa Deu defesa Fabiola Ataque rápido Bola boa Sesc Que errou Olha o levantamento Para quem chega Larissa Carla Levantamento Camila Chamou a Lorene Jússou Martim Jússou Martim Levantou Para a Thalia Sobe o bloqueio Para cima dela Cancelada No saque Pode fechar Pode fechar o sete O time rubro negro Alejandra levantou Chamou a Carla Bola boa Da Carla O Flamengo O Flamengo O segundo sete Perto de fechar o time rubro negro Pode ser agora Levantamento Para o ataque Da Lorene Fechando o sete Para o Sesc Rio Flamengo 25 a 17 Sem maiores sustos De novo para você O levantamento Da Fabiola Vai sacar a Fabiola Está valendo o terceiro Sete de jogo Thalia Fabiola Levantamento Já chama na Cristina Conseguiu defender Lá atrás A Jússou Martim Ana Atacou Soltou o braço De novo A bola volta Do Sesc Rio Flamengo Agora um erro Localizado no bairro De Pinheiros Também Choveu muito Viu O André Está chuva hoje aqui Em São Paulo Ponto da Lorene Alejandra Chamou a Dani Sulta Eu estou aqui E ataque Um bloqueio Ana Cristina no saque Alejandra Alejandra Levantou Deu cobertura ali Essa bola E o bloqueio Sobe Bloqueio São José dos Pinhais Brasil Galera fazendo a transmissão Conosco Muitas perguntas Aqui para Fofão Pode mandar aí Olha o bloqueio Passa a frente São José dos Pinhais Carla Olha o bloqueio Bloqueio rubro negro 14 a 14 Alejandra Valarissa Que bolão Que bolão Você levaria Gatas na rede De dois Para a seleção Quem seriam As outras Duas centrais Vocês estão Bem de pergunta Responde aí Fofão Será entrevistada E no lado Do Flamengo Quem ficar com Viva Vole Está certo Olha o ataque Thalia Olha ela ouviu A Fofão Falar Tem que ser bem Com a convicência Thalia Sacou Flamengo Olha só Lorene Para que isso Fernando Quarteiro Família Quarteiro Com a gente aqui Valeu galera Hashtag Canal Voleibrasil Bombando no Twitter Ponto São José dos Pinhais José dos Pinhais Sacando a Gabi Fabiola Boa Boa Bola Jusciele São dois Alejandra Levantou Carla Ponto da Carla Ponto da Carla Levantamento Fabiola Lorene Deu defesa Carla Pancada Ponto São José dos Pinhais Para fechar o terceiro sete Saque Saque na rede Começa Pontuando o time Sacando para a equipe de São José dos Pinhais Fabiola Boa bola Na Milca A central da equipe Rubro Brunegas Fabiola Ajeitou essa bola De novo Dois Tacos Fofão Sempre dá certo o saque dela Vou começar a sacar assim Quando for jogar Vou fazer o estilinho da Amanda Para sacar Tem que ter joelho bom Soltou o braço Thalia Ficou no bloco Abre dois O Sesc Eu não concordo Nem discordo Viu Fofão Muito pelo contrário Dani Suco Fabiola Ana Cristina Agora escapou Escapou ali da Jussan Matin E parece que o SESC Mantém essa concentração Para poder aproveitar essa diferença Que conquistou Olha o ataque Bola Boa Se tratar dos problemas Que ela estava tendo Então pediu um afastamento Por isso que ela não estava Mas deve estar próxima do time também Você não deve estar jogando Ponto da equipe do Flamengo 18 a 11 Flamengo São José dos Pinhais É valente Vai querendo levar o jogo Para o tie break Levantamento Alejandra chamou a Larissa Essa aí não volta mais Que balão hein Lorene Flamengo e Sesc Rio Aí o Bernardinho podia escolher Eu quero ficar com essa do Flamengo Essa do Sesc Rio Como é que foi Fofão? Ah Ele levou as jogadoras Que já estavam no Sesc No Sesc né E algumas Que já eram da Superliga B Acabaram ficando Mas Ele trouxe a jogadora dele Com exclusividade Fabiola Olha o bloco Dani Suco Dani Suco Sacou Juma Levantamento Cobertura ali Da Larissa Ataque está ali A bela defesa Da Camila Olha a Cristina Alejandra Levantou Olha o ataque Bola Boa Boa Tá ali o Sesc Rio Flamengo Alejandra Deu defesa Essa bola Ela volta Para São José dos Pinhais Subiu o bloco Que a bola vai ir para fora Comemola Tá ali Metponte do Flamengo Olha o ataque Ana Cristina Juma Levantamento Ana Cristina Bloque São José dos Pinhais Como está sacando Alejandra Fabiola Camila Levantamento Boa bola E a Fabiola voltou para o jogo Em fofô Meladinho Fala Fabiola Apontadora da partida Levantamento Larissa Foi buscar Camila Será agora Para fechar Lorene Deu defesa Jussão Martim Para Larissa Na cara Da Lorene Um tapa Larissa no saque Para levar o jogo Para o time break Fabiola Levantou Lorene Foi buscar A equipe de Curi Alejandra Levantamento Dani Suco Bloquei O Sesc Rio Flamengo Para fechar o jogo 31 a 29 No 4 7 Parciais De 25 18 25 17 23 25 31 29 3 7 3 E o troféu Vôlei Brasil Fica com Jusceli Central Da equipe do Sesc Rio Flamengo Troféu Viva Vôlei Para ela 2 2 2 3 3 4 5 6 4 9 Tchau.